Mas vem pra cá, mas o Silvão Santos fala ou não fala, agora quem vai falar é o povo, olha só, vem pra cá, vem pra cá, como é que é seu nome? Jefferson, Jefferson, você de onde? Santana do Paraíso, tem certeza? Absoluta, olha que você tá enganado hein? Tá boleando a palavra, vem pra cá, vamos pra essa outra aqui, como é que é seu nome? Neidline, olha Neidline, você é Neidline, com certeza, olha só, você de qual lugar? Santana do Paraíso, Santana do Paraíso? Minas Gerais, tem certeza? Absoluta, e você, como é que é seu nome? Rafaela, Rafaela, você falou Rafaela, tá gravado? Falou Rafaela, pode ser também, você mora onde? Santana do Paraíso, para de beber só, faz mal pro figo, verdade, o figo? Verdade, ai tá bem, não sabe nem que é fígado, é figo, vai pra saber da campanha, mas calma, 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 deixa o Silvão Santos, apressadinho, você sabe que tem um negócio que mata os outros aí, né? Como é que é seu nome? Lucas Lucas, você é apóstolo, apóstolo beberrão Olha você, olha, olha, você é o terceiro apóstolo beberrão, o beberrão, o Jesus precisa te chamar, vai libertar você É isso aí, eu já estou libertado Não está libertado, mas está libertado Cadê a bebida? Olha, olha, olha Isso aqui é o acervado O cara falando sério Falando sério, falando sério O que você acha do processo eleitoral que você está dando para isso? Doutor Bruno Você não quer o capitão, não? Não, doutor Bruno O cara chegou de flor asteira Doutor Bruno chegou de flor asteira e conquistou a Santana do Paraíso Calma, calma, essa menina está fugindo Por que você está fugindo? A sua mulher está fugindo Está fugindo Por que você está fugindo? Estou fugindo, não Você vai com o Bruno ou capitão? O doutor Bruno E você? Entendi, não é a coisa da minha blusa Não, a sua blusa é goiaba Não, a minha blusa é laranjada O doutor Bruno é doente Mas por que você é doente, rapaz? Mas já ficou quatro anos O cara mudou a nossa cidade Mas já ficou quatro anos? Não, mas quatro anos mudou a nossa cidade Imagina, mas quatro anos Vamos colocar o próximo Mas vamos colocar o próximo Não, não tem próximo não Acostuma Não tem jeito, não É setenta Não, mas não é certo de novo? Não Se não é certo de novo, é setenta de novo Olha, olha só Quem mais está faltando falar? Quem mais? Quem mais? Já falou? Já falou? Então olha só Você que está aí na sua casa Quer falar com o Silval Santos É só chamar o Silval Santos Vai Ai Tchau